Então gente, bom dia aí pra vocês, boa tarde, boa noite, enfim, a hora que estiverem assistindo, que estejam todos bem. Então gente, olha, eu colocava banana para os pássaros aqui, nesses pés de goiaba, porém, deu uma praga de broca, assim, gigantesca, que está detonando tudo aqui. Então, eu já comecei a cortar lá embaixo, eu comecei a fazer a poda, vou cortar tudinho, antes que morram pela raiz. Aí, eu comecei a colocar as bananas para os pássaros aqui, até tem um ali azulzinho lá comendo. Aí eu vi, essa semana, eu já tinha colocado outro dia, e eu vi uns negócios pendurando nos galhinhos aqui do pé de pitomba. Só que eu não sabia o que era, não fazia ideia do que danado era. O que eu pensei é que algum passarinho tinha feito cocô e tinha caído aqui no galhinho. Então gente, olha só, isso aqui, não sei se vai dar para ver. Oh meu Deus, que câmera de celular, viu? Olha só, isso aqui, olha. Aí estava isso aqui, desfocou. Estava isso aqui, eu não sabia o que era. Aí hoje, é porque eu não vou conseguir mostrar para vocês. Ah, dá para ver. Aqui, gente, olha, está vendo isso aqui, olha. Eu vi o passarinho aqui nesse galho, limpando, como se ele estivesse limpando o ânus dele, né? Como se ele estivesse feito cocô e estivesse limpando. Aí eu vim olhar, gente, e acredita, é semente, né? É de uma árvore parasita, que eles comem a frutinha e quando eles defecam, eles ficam, tipo, limpando, ralando o ânus dele nas galhas. E tem um monte de cocô deles por aqui. E o passarinho, gente, ele é um amarelo. Um passarinho amarelo que eu vi. Pronto, ó. Ele está ali na goiaba. Não sei se vai dar para ver. Ó, gente, ele está nessa goiaba daqui, ó. Deixa eu... Voou, donado. Olha ele lá, ó. Então, ele voou. Tem um aqui, ó. Ai, Jesus, é porque é ruim para ver. Voou, donado. Então, acredito que eles é quem sejam os responsáveis pela propagação. E a erva doninha, né? Podemos chamar assim. Que ela se dá em outras árvores. Ela só consegue sobreviver em outras árvores. A planta em questão. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Deixa eu ver se vai dar para mostrar. A gente vai ficando tudo misturado. Mas, em outro momento eu mostro, né? Porque já cortei aquele dali. Infelizmente, eu vou ter que cortar esses pés daqui, ó. Porque a broca detonou. Detonou mesmo o pé de goiaba inteiro. Então, eu vou dar um jeito para tirar essa lenha aqui. Aí, eu vou fazer carvão. E, posteriormente, espero que brote aqui. E os pássaros estão por ali, gente. Ó, é. Eles estão voando por ali. São eles os que ficam fazendo cocô. E lipando o popô deles nos galhinhos de árvore. Deixando as sementes. Então, é isso, gente. Deixando as sementes. E a ilícate. E a ilícate.